Às vezes acho que é mais humano do que a maioria de nós. E agora chegou a hora de nos darem liberdade. Me mostra. Só diga que o matou! Diga logo! Meu nome é Kara. Bem-vindo à Experiência Detroit. Não, 5 de novembro de 2038. Vamos lá, Cyber Life. Ah, da Kara eu acho, né? Agora nós somos Android de novo. Só que agora a gente que é a empregada provavelmente, né? Daquele outro trailer que saiu. O trailer, diga-se passagem. Ah não, não é. Vamos embora. E pode ajudar com o dever de casa desde o ensino fundamental até a faculdade. Nossa! Amor, é maravilhoso. É exatamente isso que precisamos. Quanto é que ele custa mesmo? No momento estamos com uma promoção especial desta linha. Apenas 7.999 parcelados em 48 vezes, sem juros no crédito. E com uma garantia de dois anos de peças e serviço. Que massa! Nossa, mas é meio bizarro, né, cara? Eles estão negociando escravos praticamente, velho. É muito doido isso, velho. Só que, claro, né? Não é exatamente escravos que eles estão coisando, né? São máquinas, gente. São máquinas. Eles estão comprando um PC, tá ligado? Não é um ser humano, tá ligado? Só que eu tô falando. Eu já quase caí na ladainha do jogo de novo, tá ligado? Ah, é mesmo. Não foi fácil consertar e deixar tudo funcionando. Ela estava muito danificada. O que aconteceu com ela mesmo? Foi um carro. Acidente idiota. Ah, entendi. Enfim, ela tá novinha em folha. Só que precisamos resetá-la. Ou seja, ela perdeu toda a memória. Tem algum problema? Sem problema. Ok. Já tem um nome? Minha filha deu. A X400. Registre seu nome. Cara. Meu nome é Cara. Eita, nóis! Mano, então é assim, ó. Não caia na ladainha, mano. O jogo tá querendo transformar eles em filhotinhos. Tá querendo botar sentimento nos robôs. É como se o seu PC falasse, velho. Olha só que lindinha que ela é, velho. Ela é super fofa, velho. Ela parece realmente um filhotinho, velho. De Yorkshire, velho. Entendeu? Uma pugzinha. Olha só que fofinha. Não caem nessa! Tô brincando. Nesse caso especial, o humano é um podre. Eu vou fazer muita merda nesse jogo, velho. Esse gordinho parece um FTP. Ele é um FTP, gente. Infelizmente, eu assisti o trailer. E nesse trailer mostra que ele é um FTP. Que, inclusive, foi nesse trailer que eu acho que a maioria das pessoas que não pensavam em comprar um jogo, comprou na hora. Na hora. Que trailer incrível, velho. Eu amo meu PC, parça. Eu também amo meu PC. Eu defenderia meu PC mais que um humano, então. Olha. Esse jogo é muito bonito. Meu Deus do céu. Cara, que tenso. A tecnologia é afetando o ser humano, viu? A plaquinha dizia que ele perdeu o emprego por causa dos androides. Aí ele tinha virado um mendigo. Porque você não precisa mais de domésticos. Não precisa de ninguém pra cortar sua grama. Você não precisa de mais nada. Os androides fazem tudo, entendeu? É, lógico que é o David Cage que tava escrevendo, né? Lógico que eu também. Tenso isso, né, mano? Ao mesmo tempo que na loja do lado tem um monte de androides sendo vendidos. Do lado deles... Na frente da loja tem um mendigo porque perdeu o emprego por causa dos androides. Que foda, né, velho? Olha o Marcos. Esse é provavelmente a maior perspectiva do jogo. Ele é um androide que... Tá se revelando. Pouco a pouco. Gostaria de tratar agora? Tem, irmão. Já foi o suficiente. Olha o David. Aqui. Vamos ver uns imóveis? Deixa que eu ajudo. Tá. Obrigado, querida. Isso é muito doido, né? Nossa, a movimentação dele é muito melhor que a do Connor, velho. Ele é muito mais leve, tá ligado? Legal eles terem mudado o peso do personagem. Mano, olha esse jogo, velho. Ele é muito... Olha só essas cenas de fundo, velho. Se eu ficar aqui assistindo, eles vão... Ele deve ter gravado, tipo, uns 40 minutos, tá ligado? Dos personagens ali de fundo, velho. Brincando, tá ligado? Mano, sério. É muito doido esse detalhe, tá ligado? Esses detalhes é o que fazem o jogo ser algo tão especial. Posso conversar com você, senhor? Pega o pedido na pintura berlinha. Essa é só a minha única tarefa, né? Eu sou, tipo, um androide de recados? Seria isso? Ah, mentira que é o Ender Bezerra que faz a voz do Marcos, velho. Nossa, vai encaixar demais se for, velho. Nossa, eu já até imagino. É sério que é o Ender Bezerra, velho? A gente tem o Gorran e o Ender Bezerra. Esse jogo foi gravado na Unidub, velho? Nossa, por que que tá comendo o remunerador? Ok, moça, podemos conversar, né? Aguarde a luz verde. Meu, pra ali eu posso ver algumas coisas. Ah, são androides mesmo? É, são androides, né? Só o cara aqui, não é? Nossa, por que que o cara falou desse jeito? Trabalha, sucata, inútil. Pra que, velho? Lága de ser escroto, mano. Eu ia falar desse jeito. Tá, fechou? Então, vamos embora, velho. Vamos atravessar. Agora eu fui curioso, porque eu não quero deixar nada passar, tá, velho. Onde é? Eu não posso cair na ladaninha do jogo, mano. Eles estão transformando androides em coisas boas, velho. Androides vão dominar o mundo. Que isso, James? Me desculpa, mano. Cadê a Jessie? Cadê o Meow? Cadê? Ai, 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 velho. Falou o cara que matou um androide. Pô, mano, vocês estão de brincadeira comigo, mano? O cara lá que o Connor matou tinha matado humanos, velho. Ia matar menina, velho. É, é o cara que perdeu o emprego. Era pra eles estarem na Baia 7. Pô, coitado do cara, velho. Na moral, desculpa, senhor. Ó, viu? Ó o que os androides fazem com o ser humano. Matam humanos e desempregam humanos. Viu? Mas aí você chega perto do cara do cachorro quente e ele te trata mal, porque você é um robô, tera. Aí os caras pensam, ai, tadinho dos robôs. Eu só escuto todo mundo xingando eles o tempo todo, tadinho, tera. Mas não é isso, tadinho. Não é isso. Não é o X da questão. Aquilo ali é o X da questão. O cara que matou quatro policiais é o X da questão. Ele não permitirá que sua criação seja corrompida por esses demônios artificiais. Por que ele olha assim, demônio? Eu sei o que você é. Consigo ver a verdade. Você é aquele que vai trazer a desgraça. Você é aquele que vai destruir Detroit. Aí, ó, viu? Agora tem um cara louco aqui falando mal de Android. Aí você fica tipo, pô, que merda, verdade, né, mano? Os androides têm razão. Mano, olha o que o jogo tá fazendo, velho. Tem razão não, mano. Esse cara que tá falando aqui na frente, ele é um bosta, velho. Ele é um merdão, velho. Ele é um merdão, velho. Ele tá fazendo, ele tá fazendo, como é que é? Palestra? Porque isso aí chama gente, velho. Isso aí chama gente. Ele é um façante pra conseguir gente pra poder ouvir ele, entendeu? Pra conseguir dinheiro, coisa do gênero, entendeu? Não é porque ele tá usando o nome de igreja e tal pra poder fazer isso. Isso não é o X da questão. Isso acontece o tempo todo até hoje. Sendo coisa religiosa ou não. Às vezes elas se aproveitam de certas situações pra distorcer essa situação pra poder ganhar mídia, pra poder fazer mídia, tá, né? E é natural que a mídia faça isso porque pouco a pouco ela vem perdendo pra internet gradualmente, tá, né? Então ela vem fazendo esse tipo de coisa até hoje em dia, né? Mas assim, esse cara aqui, ele é minoria, velho. Não tem ninguém ouvindo ele, aliás, tá, né? Tem um grupinho de bosta aqui, tá, né? Só que é o que o jogo quer que você pense. Então deu um caso de um androide matando humanos e pronto. Já apareceu esse cara pra ganhar dinheiro em cima disso, entendeu? É isso que eles fazem, mano. Mas a Quantic, eu até compreendo esse lado, mas a Quantic força é isso, mano. Ela tá forçando, tá, né? Aquele cara que tá ali, ó. O mendigo. Você viu ele me xingar? Não viu ele me xingar. Ele pediu um trocado ainda, velho. Tadinho, velho. Não é todo humano que é um bosta. Caralho, velho. O boné tá em cima, ele é um androide, quer ver? Caralho, o gráfico desse jogo é muito bom, mano. Cara, é muito bom o gráfico desse jogo. Tá, é 45 metros ali, mas eu quero explorar a área. Eu gosto de explorar a área. Essa é a graça do jogo. Eu paguei por ele, eu jogo o jeito que eu quiser, entendeu? Ó. Ó lá, ó. O protesto contra os androides ali na frente. É, eu venho aqui no cachorro quente. Oi, senhor, tudo bom? Me vê, dois, por favor. Ele tá congelado, ele é um androide também. É pior que ele é um androide mesmo, ele tem negócio no peito. Temos famílias para alimentar e os androides tomam nosso lugar. Abaixem os androides. Aí começa o ódio, lógico, né? É porque é aquele negócio, né, cara? A tecnologia, ela avança em prol disso. Aqui o que a Quantic Dreamings faz é algo meio controverso, né? Porque se os androides nascem e eles sabem mil e poucos idiomas e não sei o que lá, e sabem não sei quantos pratos, ensinam as crianças até a quarta série e blá, 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 significa que inúmeros empregos foram perdidos. O homeschooling provavelmente se tornou algo natural, as crianças já aprendem em casa com os androides, dando uma de professor, né? E tudo, no caso, é baseado em androides, ou seja, professores, carpinteiros, sei lá, cozinheiros, tudo é trocado por androide, né? Igual o cara do cachorro quente ali foi trocado, entendeu? Só que aí, com os androides, abre uma leve gama de empregos. O cara que cria a pele do androide, o cara que cria a rouba pro androide, o cara que cria o sistema do androide, o cara que cria o cabelo pro androide, o cara que cria tudo pro androide, entendeu? Então a tecnologia, de acordo com a Quantic Dreams, se desfaz, ela despreza o humano. Só que, na verdade, é o contrário. A tecnologia ajuda o humano a gerar mais coisas, tá ligado? É literalmente o oposto. Só que o que a Quantic Dreams faz é que, é claro, criar o tema pra criar a androidefobia, né? A raiva pelos androides, né? Nossa, mas tem bastante coisa pra explorar aqui, né? Olha, não, não, pera, deixa eu ver os filmes, velho. Quero ir no Sharknado. Sharknado 3021. Ah, tá, beleza. Tem Sharknado 3021. Ó. Tem atividade paranormal 99. Até que demorou, hein? Target. Raking. Isso aqui seria o quê? É tudo baseado em... Invasion. Que massa, tá? Olha lá, senhor. Então, assim, se libera alguns empregos, mas se abre vários outros, né? Então, só que, claro, aqui nesse jogo os androides fazem muita coisa, né? Muita coisa. Adoro isolamento acústico. Identificação verificada. Aqui está o pedido número 847. Total de 63,99. Por favor, confirme o pagamento. Pagamento confirmado. Ah, o Wendel mesmo! Transação concluída. Ai, que bom, velho. Se tem o Wendel principalmente dirigindo, já sabe que a qualidade vai ser... Excelente, tá? Ai, ai, ai. Que delícia, tá? Engraçado, ele upa um vídeo falando que está dublando menos. Aí, de repente, está aí no jogo que eu mais espero para esse ano, tá? Mas os androides podem criar os androides? Na verdade, não. Quem criou o primeiro androide não foi um androide, porque os androides não existiam. É meio complicado colocar a criação dos androides para os androides. Imagina o tanto de conhecimento extra que você precisa colocar em um androide, que é algo que ele só vai usar na hora da criação de um androide, tá, cara? Você está lá meio supérfluo, né? Com certeza são seres humanos que criam os androides. Pode ter certeza disso. Isso até por uma questão de segurança também. Essa voz só remete à excelência, exatamente. Você escuta essa voz e já sabe que o trabalho vai ser uma delícia, tá, velho? E combina muito com o Marcos, velho. Muito, velho. Tem a cara do Marcos, assim, porque o NWZ tem uma voz bem jovial, né? Quando ele quer. Bem adolescente. Embora o Marcos deva ter aí uns 28 anos, né? 30. Quer dizer, anos não, né? Ele é uma máquina, ele não tem idade. Ele nasceu assim. Digo ator, né? 35% de desemprego, milhões, sem trabalho. Nós vamos fazer algum... Onde acha que está indo, Sucata? Vem? Não zoa. Anda logo. Aí, galera, olha só. Tem uns cabeças de lata aqui. Olha só esse filha da puta. Rouba nosso emprego, mas não consegue nem ficar de pé. Vem, mata! Derrubou, 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 derrubou. Viu? Está transformando eles em filhotinhos. Isso aí! Acaba com ele! Acaba com ele! Como se existisse polícia para impedir essa desordem pública. Como se eu tivesse polícia. Você não vai pra lugar nenhum. Vamos acabar com essa sua cara! É, que desperdício! Anda! Ok. Acabou o show. Larga ele. Deixa a gente acabar com esse puto. Se danificar, eu vou ter que multar você. Eles vão roubar o seu trabalho. Você não vai gostar. Ok. Anda, circulando. Androides roubam os nossos empregos. Isso! Temos famílias para alimentar e os androides tomam nosso lugar. Abaixa os androides! Cara, de onde é que apoia essa mulher, velho? Caramba, velho. Ah, que agonia, velho. Eu não consigo lembrar a voz dela, velho. Eu lembro, mas não lembro, tá ligado? Que agoniante, velho. Que agoniante. Eu não posso entrar aqui na Cyber, não? Cara, eu estou protestando literalmente na frente da Cyber Life. Eu sei que tem que ir para o ponto. Ah, Videl! 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 Nossa, na hora que falaram Videl, veio tudo, tá ligado? É a Videl, meu. É a Videl. Caralho, eu tenho que só pensar em pensar de Dragon Ball? Caramba, tá foda. Cadê o Alfredo Rollo que ainda não apareceu? Vamos ficar aqui. Não cai no trenzinho dos androides, gente. Eu falei para vocês que o jogo ia querer transformar os androides. Nem motorista de ônibus tem mais. Que o jogo queria transformar os androides em filhotinhos, velho. Apanhando de humanos malvadões e não sei o que lá. E blá, blá, blá. Porque aí vocês vão tudo e ficar aí, androides, humanos, lixo, são seus androides e blá, blá. Isso é o que o jogo quer que vocês façam, velho. Na vida real não seria assim. Ah, isso, ficam separados, né? Ai, que preconceito. Até eu tô caindo nisso, mano. Não, humanos! É o que o jogo quer, mano. Não, caia não do jogo. Eu já caí. Dragon Ball become human. Ai, ai, cacete de agulha. Marcos pegou o ônibus. Tá, só tem um desfecho, né? Marcos pega o ônibus. Já caí há 100 anos. Mas os humanos são tudo escórias. Os caras estão transformados já, tá ligado? Os caras estão transformados já, mano. Todo caralho, velho. É isso, nhila. É isso, né? Legenda Adriana Zanotto